Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar e finalmente vamos começar a ler sobre o casamento. Como eu estava ansiosa para essa parte, gente? Me digam vocês, estavam ansiosos para chegar a essa parte? O que vocês acharam? Se vocês acharam melhor essa parte na série ou nos livros? Comentem aqui, a gente ainda não chegou aí na noite de núpcias, né? Vamos chegar na semana que vem. Mas o casamento aconteceu. Me digam aqui como vocês preferem, a maneira que acontece na série ou a maneira que acontece aqui no livro. E também vou pedir aqui uma coisa para vocês, que eu acho que vai ficar muito bacana para eu conseguir acompanhar quem está acompanhando o Clube da Leitura. É que quando vocês estiverem lendo os livros, o PDF, quando vocês estiverem no momento de cumprir o desafio do Clube da Leitura da semana, me marquem lá no Instagram, deixem eu ver as publicações de vocês, lendo. Eu gostaria muito de acompanhar e também de compartilhar, porque sempre que vocês me marcarem, que vocês estiverem lendo, eu vou compartilhar os meus stories aí vocês no momento Clube da Leitura de vocês, combinados? Eu acho que vai ser muito bacana se vocês tiverem essa interação comigo lá também. Eu já vou deixar aqui também para vocês, logo no começo desse vídeo aqui, qual vai ser o capítulo que leremos para a semana que vem. Na verdade, os capítulos, né? Para a próxima semana, nós vamos ler do capítulo 16 e 17. Vou me situar apenas em capítulos com vocês aqui agora, porque eu vi que tem uma divergência nas páginas que estamos lendo. Então, para a semana que vem, capítulo 16 e 17, combinados? Bom, no último capítulo, né, terminou daquela maneira não muito agradável, né, que nós vimos. O Randall, ele acaba batendo na Claire, inclusive essa cena na série acontece de uma forma completamente diferente, não tem nada a ver com a maneira que acontece aqui nos livros. E então, ela está sentada ali na taverna, na parte de baixo ali, né, sentindo muitas dores, relembrando tudo que ele fizer com ela. E ela está ali, toda solitária. Enquanto isso, o Duggo, ele passa ali por ela, assim, furioso, ele sobe as escadas e vai lá para cima conversar com o Capitão Randall. E da mesma maneira que ele sobe ali, todo furioso, ele desce também, chama ela e os dois eles vão embora. Bom, a Claire nos relata que eles pegaram aqui um caminho que ela ainda não conhecia. Na verdade, na época dela, ela sim conhecia esse lugar e eles já tinham passeado por lá, ela e o Frank. Mas aqui, no passado, era a primeira vez que eles estavam passando ali, ou seja, o Duggo estava levando ela para um lugar diferente. Ela até nos relata que era uma subida bastante dificultosa, mas era muito bonita ver como tudo ainda era muito intocado, como tudo ainda era muito bonito, a vegetação era, assim, completamente diferente da vegetação da época que ela vivia. É quando eles acabam chegando a uma fonte. A Claire relata que ela teve bastante dificuldade de chegar nesse local, né, e eles acabam chegando numa fonte. Ela nos relata que tem um cheiro bastante estranho à água também, mas que depois de tudo que eles andaram, era, assim, um alívio gigantesco ela chegar ali, né, numa fonte, numa fonte onde ela pudesse se refrescar. E é isso que ela faz. Ela vai, assim, nossa, direto, beber um pouco da água e se refrescar. E aí, o Duggo, ele começa a contar para a Claire um pouco da história do Jamie. Ele começa a contar tudo que o Jamie passou quando ele foi açoitado, né, quando ele teve lá as marcas nas costas dele. Ele começa a contar todos os mínimos detalhes, gente. E, assim, na série, inclusive, quem conta para a Claire todos esses detalhes é o Black Jack. Ele conta para a Claire ali, quando eles estão sentados à mesa. Mas aqui nos livros é o Duggo que conta. E eu juro para vocês que eu prefiro muito essa versão que o Duggo conta. Apesar de ser muito agoniante ler todos os detalhes do açoitamento dele, é muito mais tranquilo ler aqui do que você ver o Black Jack contando com aquela cara de satisfação. Gente, aquele homem me dá arrepios. Nossa, o ator Tobias Mendes, maravilhoso, incrível, porque ele consegue me dar arrepio quando ele começa a contar como foi o açoitamento, o que ele fez com o Jamie, aquela cara de satisfação dele. Nossa, me dá muita agonia. Então, assim, eu prefiro mil vezes a versão do Duggo contando para a Claire como tudo aconteceu. E uma outra coisa que eu consigo perceber enquanto o Duggo vai descrevendo tudo o que aconteceu com o Jamie é que homem corajoso. Nossa, que homem é esse Jamie, né? Ele tinha apenas 19 anos na época que tudo aconteceu com ele e ele aguentou tudo, assim, com uma bravura que, nossa, sem igual. Eu só consigo admirar ainda mais o personagem. Me contem aqui, qual foi a sensação que vocês tiveram enquanto vocês viam essa parte, sabe? Imaginar tudo que o Jamie passou, tudo que ele viveu ali nas mãos dos ingleses e nas mãos também do Black Jack. Nossa, só fico pensando, quanta coragem. E a Claire tá meio que ali, né? Escutando tudo, muito atenta a tudo que tá contando. A Claire também tá se sentindo mal, né? Porque ela, nossa, ela apanhou bastante do Black Jack. Ela teve o trauma ali, tanto físico quanto psicológico. Então, ela ainda tá sofrendo bastante entre algum momento e outro que o Dougal vai conversando e contando pra ela. Ela tem ali um momento de tonteiro ou outro, até quase um desmaio. Então, ela tá escutando muito atenta, mas ela também tá se sentindo muito mal. Ela ainda tá um pouco desconfortável depois de tudo que ela passou ali com ele. E aí, quando ele finaliza a história, a Claire já tá ali pra perguntar pra ele, mas por que você tá me contando isso tudo? Eu não tô entendendo. O que você tá querendo me dizer com isso tudo? Aí, ele fala aqui pra ela, achei que poderia servir para o que você poderia chamar de ilustração de caráter. Ela pergunta, do Randall? E ele responde que sim, do Randall e do Jane. E aí, enfim, ele entra no assunto. Ele conta pra ela que ele recebeu algumas ordens do Capitão Randall pra levar a Claire a julgamento em Fort William. Ela vai prestar lá um esclarecimento, né? De quem ela realmente é, do que ela tá fazendo ali. E o Dougal não tem muita saída. Ele precisa levar ela pra lá. Mas ele não quer levar ela pra lá, né? Porque o que que acontece? Ela bebeu da água da fonte. Essa fonte, o Dougal acredita que quem bebe dela e mente depois, tem as suas entranhas todas queimadas. Então, o que que acontece? A Claire bebeu, a Claire bebeu da água. Ele pergunta pra ela se ela é uma espiã inglesa ou francesa. Ela fala que não. Então, agora ele realmente acredita nela. E ele não quer levar ela a julgamento, né? Aí, o que que ele faz? Ele fala pra ela que ele não encontrou muitas saídas. Inclusive, ele pensou bastante. Mas ele só conhece um jeito de livrar ela de comparecer aí em Fort William nesse dia. O Dougal conta que havia conversado com o Ned. O Ned Gould, um advogado. Ele descobriu que um oficial inglês não pode forçar um escocês, a menos que tenha provas de um crime. Ele não pode retirar um escocês da terra do seu clã sem a permissão do senhor do seu clã. E aí, gente, ele menciona a possibilidade do casamento. Casamento entre Jamie e Claire. Ela teria que se tornar uma escocesa pra que isso não acontecesse. E, gente, a Claire reluta muito. Ela reluta muito. Afinal, ela tinha o Frank. Ela tinha muita esperança ainda de retornar pra ele. Então, ela não queria se casar de jeito nenhum. Mas ela não tem outra saída. Ela começa a olhar ali em volta dela as possibilidades que ela tem. Ela não encontra muitas possibilidades. Então, ela vai ter que, sim, se casar pra salvar sua pele. Afinal, ela também não quer voltar, né? Aí, a estar nas mãos do Randall. E outra coisa. Ela acredita que o Jamie, sendo o amigo que ele é pra ela, talvez ele até pudesse ajudá-la a chegar até as pedras de Craig Nadum. E aí, depois de se criar bastante cabeça, de olhar todas as possibilidades, ela acaba aceitando, de fato, o casamento. Mas ela pede pra conversar antes com o Jamie. antes de assinar qualquer coisa. Ou de acertar, realmente, qualquer coisa. E aí, quando ela tá conversando com ele, acontece um daqueles diálogos mais fofos que a gente adora na série. E ela vai e fala pra ele, mas você não se importa de eu não ser virgem? E aí, ele fala, contanto que você não se importe de eu ser virgem. Alguns de nós dois tem que saber o que fazer, né? Essa cena na série, ela é muito fofinha, né? Porque tem as feições deles e tal. Aqui nos livros, ela passa um pouquinho mais percebido. Mas na série, é uma das cenas mais fofinhas. Um dos diálogos mais amorzinhos dos dois. Capítulo 14, um casamento é celebrado. E aqui, nós vamos entrar, de fato, no dia do casamento. A Claire vai nos contar muitos detalhes. Muitos detalhes mesmo, gente. Esse trecho é muito rico de detalhes. Então, eu vou pular algumas partes. Mas a Claire, ela acorda um pouco desnorteada. Acontece que no final do capítulo passado, ela termina, assim, numa bebedeira. Depois de aceitar se casar, ela começa a beber, beber, beber. E ela acorda aqui muito desnorteada. E ela já acorda com várias pessoas, chegando dentro do quarto dela, pra arrumar ela pro grande dia. Ela nos descreve os detalhes do vestido dela, gente. E assim, enquanto ela vai descrevendo, eu vejo ela vestida de noiva. Igualzinha, ela aparece na série. Os detalhes são muito parecidos, inclusive a parte do decote. Eu não vou mentir pra vocês, que na série, aquele decote me incomodou um pouco. Eu fiquei pensando, nossa, precisava ser um decote tão profundo, assim, tão apertado, sabe? Mas aqui nos livros, ela descreve o vestido igualzinho é o vestido que ela usa na série. Ela, enfim, tá arrumada, e ela se olha ali no espelho que ela tem, e ela fala que realmente ela tava muito bonita. Ela estava se sentindo realmente muito bonita. E ao descer as escadas, eu acho muito fofo ela descrevendo a reação dos homens ao vê-la. Todos ficam paralisados. O Duggo, ele olha pra ela, conta aqui pra gente de uma forma, como se não houvesse mais ressentimentos entre os dois. Então, assim, todos olham pra ela com muito respeito. E eu acho muito fofo ela descrevendo isso pra nós. Ela também nos conta que um escocês das Terras Altas, vestido aí com uma roupa de gala, é uma visão impressionante. Então, vocês imaginam como que o Jamie não tava vestido, né? Ele provavelmente tava lindo mesmo. Igualzinho ele deve estar na série, né? Ela descreve também as roupas que ele tava usando. E o Duggo ainda chega pra ele e fala, o que que tá acontecendo? Você perdeu a sua cabeça? Você tá louco, homem? Se entregar dessa forma? Acontece que o Jamie, ele tava vestindo ali as roupas características do clã dele, né? Então, ele estava, assim, colocando a sua cabeça pra jogo mesmo. Porque se alguém visse ele naquelas vestimentas, ele provavelmente seria levado pros ingleses. Mas ele fala, olha, se eu não tivesse usando as minhas próprias roupas, é provável que esse casamento nem pudesse ser considerado oficial. Então, assim, eu tenho que me casar usando essas roupas, sim. E é nesse momento também que o Jamie, ele emprega pra Claire as pérolas que foram da mãe dele. O Duggo ainda olha meio de lado e fala, mas essas pérolas eram da sua mãe. E ele menciona, eram da minha mãe e agora são da minha mulher. É, muito bonitinho, né, gente? Nossa, eu fico pensando, por que que o Jamie ficava carregando as pérolas da mãe dele pra cima e pra baixo na estrada? Isso não era um tipo de coisa que ele deveria guardar como um tesouro num lugar, assim, muito bem protegido? Mas não, tava ali no bolso dele, ele tava carregando durante todo o trajeto. Então, assim, né? Neste momento, ele passa pra Claire. Eles estão seguindo pro local do casamento, estão indo todos juntos. A Claire menciona que eles estão indo em caravanas. E quando eles chegam lá, ela olha pra igreja e fala, não, eu não posso me casar aqui de jeito maneira. Não posso me casar com você aqui. Porque era a igreja em que ela se casou com o Frank 200 anos à frente, né? Ela até fala que o que fez ela escolher aquele lugar era o charme rústico. E ali, né, em 1700, a igreja tinha acabado de ser construída, ela era toda nova. E ela não podia de jeito nenhum se casar com o Jamie ali naquele local, né? E pra ela não falar o porquê, o Jamie pergunta pra ela o que que tá acontecendo. Ela fala, nossa, eu não posso me casar com você porque nem sei seu nome. E ele vai lá e fala o verdadeiro nome dele pra ela. E o que eu acho legal é que ela também vai lá e fala Claire Bichon, né? Ela também se apresenta. Então, assim, gente, ela tá muito nervosa. Ele também tá. Então, é muito legal ver esse nervosismo dos dois porque é aquele nervosismo típico de um casal que tá ali no altar pra se casar, né? E no caso deles, eles ainda não tinham essa conexão, eles ainda não tinham esse conhecimento, um dos dois, tão profundo. Então, era um misto de emoções, de sentimentos que eu imagino e eu achei, assim, muito bonitinho do jeito que aconteceu essa parte aqui das apresentações. Uma coisa que eu acho bacana ressaltar é que, na série, o casamento da Claire e do Frank é muito simples, né? Eles se casam num cartório meio que por acaso, meio que de improviso e aqui não. Nos livros, parece que foi tudo muito bem planejado porque ela conta que foi uma manhã de primavera, se eu não me engano. Então, assim, tudo foi muito planejado. Eu gostaria muito de ter visto a Claire e o Frank se casando dessa forma mais romântica. Na série, parece que o casamento deles acontece de uma forma mais prática. A Claire escreve a cerimônia pra gente ali, tintim por tintim. Acontece direitinho, como acontece na série. E eles se beijam pela primeira vez ali no altar, depois do casamento oficializado. Outra diferença. Na hora que eles estão oficializando o casamento, que o padre pede as alianças, na série, o Jamie tinha mandado fazer uma aliança com a chave de Lady Broke, se eu não me engano, né? Mas é que nos livros, não. Jamie ainda não tinha essa aliança e ele acaba pegando um anel que ele tinha ali na mão dele mesmo e colocando no dedo dela. Inclusive, fica meio largo. Ela até menciona ali que tem que ter um certo cuidado pra não cair dos dedos dela. E lembra aquela pequena cerimônia que eles fazem ali, né? Um pacto de sangue, se eu não me engano, que eles fazem na série? Então, aqui nos livros eles também fazem. O Jamie conta pra ela tudo o que significa. É do mesmo jeito que acontece na série, gente. Do mesmo jeitinho, tudo muito encantador, porque vocês sabem que é um dos meus episódios favoritos. Então, eu fico cheia de vida só de relembrar como tudo aconteceu. E depois do casamento eles acabam aí que vão retornar, né? Pra onde eles estavam, pra taberna onde eles estavam. Vai acontecer talvez uma festinha por lá em comemoração a esse casamento, mas durante o trajeto o Jamie pede um pouco de privacidade. E aí acontece ali que a Claire dá meio que quase um desmaio, o Jamie ele para pra cuidar dela, olhar ali o ferimento dela, né? Afinal, eles fizeram um pacto de sangue. E aí, neste momento, a Claire pergunta nossa, mas eles não deveriam nos deixar a sós agora que estamos casados? Ele fala nós estamos casados, mas ainda não foi consumado. Só depois de tudo consumado é que realmente nosso casamento vai ser oficial. E aí terminamos este capítulo, gente. Nossa, eu tô muito, muito, muito ansiosa pra comentar com vocês aí, né? Sobre os próximos capítulos, tudo que vai acontecer agora, consumação, como vai ser, se vai ser como na série. Tô muito ansiosa pra esses capítulos. Gente, nossa, é muito bom chegar agora nessa parte, porque de agora em diante realmente o relacionamento deles agora engrena, né? Eles agora vão finalmente se relacionar como marido e mulher, como um casal. Antes eles estavam se relacionando como amigos, agora eles vão ser um casal, o casal que nós tanto amamos. Então, eu estou muito ansiosa para poder comentar com vocês os capítulos seguintes. Vocês gostaram do Clube da Leitura dessa semana? Gostaram do conteúdo que vocês leram? Foi esse vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no vídeo de sexta-feira. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!